Fala aí pessoal, beleza? Então pessoal, olha só, eu estou aqui diante de um porcelanato, olha só, é o Travertino. Qual que é a diferença do porcelanato para o mar? Compensa? Será que realmente compensa? Qual que vale a pena? O mar ou o porcelanato? Olha só. Olha só a qualidade deste material, olha só, que espetáculo, isso aqui é um porcelanato, tá? Esse é o porcelanato. Qual que é a diferença? Será que compensa mesmo? Será que vale a pena eu escolher o porcelanato em vez do granito? Quais são as vantagens? Quais são? Quais são as vantagens? Eu joguei você aqui para a minha vista, para distrair um pouco. Quais são as vantagens? Eu vou falar de três vantagens só, somente de três vantagens. Quais são elas? A primeira, o porcelanato ele é 100% impermeável, tá? Já o marmo, o Travertino, Romano, Bruto, ele, ainda que você venha dar um impermeabilizado e tudo, mas ele absorve água. Ele é mais fácil absorver água e é mais fácil de manchar. Então, a primeira vantagem do porcelanato, 100% impermeável, tá? 100% impermeável. A segunda, ele é 100% o porcelanato, ele não mancha. Esse porcelanato não mancha. Já o Travertino, dependendo, até no pegar na mão, ele vai manchar facilmente. O porcelanato, você está exento disso aí, tá? Então, a primeira, 100% impermeável, manchar dificilmente o porcelanato. Existe porcelanato que mancha? Lógico que existe, existe. Já tem outros que não mancham. Esse aqui é um dos que não mancham. A segunda vantagem. A terceira vantagem. Qual que é a terceira vantagem? A terceira vantagem é o preço. Quanto é que custa o metro do Travertino Romano Brutal? A pedra mesmo, a rocha. Fica aí na faixa de mil. Eu estou um pouco desatualizado, mas jogando aí por cima, um mil e oitocentos. Por baixo, no mínimo, no mínimo, não é menos que isso. Mil e quatrocentos reais você vai pagar no metro quadrado do marmo Travertino Romano. Tá? Então, e o porcelanato? Você vai pagar uns cem, cento e vinte reais. Olha só a vantagem. Além de ser mais barato, você vai pagar mais barato, você vai ter um material com a qualidade superior. Lógico que você tem que ter uma mão de obra boa. Sem mão de obra qualificada, o seu serviço vai ficar, ó, macaca. Então, primeiro princípio, escolha o material correto. Segundo princípio, uma boa mão de obra. Olha, a sua obra vai ser um sucesso. É como essa vista aqui, ó. Beleza? É só uma dica, pessoal.